Oi, 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 gente! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana Bento, mas pode me chamar de Tia Poli. E aí, qual será a história maravilhosa que nós temos dentro desse balu hoje? Vamos ver? Um, dois, três... O Peixe Pichote, de Sônia Junqueira. Uau, essa história é linda! Você conhece essa história? Se não, vem comigo. E se conhece, vem também. Peixe Pichote vivia num lago e andava sempre muito infeliz. Ele não gostava do lago. Lá era tudo muito escuro. Muito escuro. Escuro que nem breu, sabe? E Peixe Pichote morria de medo do escuro. Toda hora ele ia até a margem do lago, olhava, Botava a cabecinha pra fora e achava tudo muito lindo lá fora. O céu azul, sol, grama, flores para todo lado. Criança, gato, cachorro. E era tudo tão colorido, tão alegre, tão claro. Peixe Pichote queria morar na grama. Entre as árvores, sabe? Ele ficava um tempo na margem do lago, olhando. Mas tinha que voltar pra água pra respirar, pra não morrer, né? Pichote começava a nadar de novo, no meio do lago. Era uma escuridão sem fim, uma feiura sem fim, uma tristeza sem fim. E a vida de Pichote era assim, da água pra margem, da margem pra água. Sempre sozinho, cheio de medo, infeliz da vida. Um dia Pichote estava nadando e olhando os outros peixes. Eles brincavam, contentes. Assim, tudo tão diferente, sabe? Nas águas claras do lago, todo mundo feliz. De repente, Pichote pensou... Ué, outros peixes? Águas claras? O que aconteceu? Como tudo isso mudou? Será que vim parar em outro lago? Sem perceber? Sem saber? Perguntava Pichote. E olhava pra todo lado. E via um monte, um monte, um monte de coisas novas. Via peixes, peixinhos, peixões também. Via pedras de todos os tamanhos, de todas as cores. E plantas aquáticas. Sapos, rãs, até sapatos velhos. E brinquedos de criança tinha lá. Era tudo tão lindo, tão lindo. A água, meio azulada. Cheia de claros e escuros também. Mas os escuros também eram bonitos. E cheia de brilho. Era tudo cheio de brilho. Uma beleza mesmo. Pichote olhava e ria. Ué, cadê a escuridão? Cadê o medo? Pichote estava muito contente. Feliz da vida. Muito feliz. De repente, Pichote descobriu que o que tinha acontecido com ele era... Na verdade, ele começou a rir. Porque ele disse... Eu sou muito pateta. Eu estava nadando de olho fechado. Morrendo de medo. E aí, só depois que o Pichote abriu os olhos, foi que ele foi ver mesmo a beleza das coisas. Fim. Gente, que história mais linda! Do peixe Pichote. Sabe, muitas vezes a gente não observa a beleza das coisas, não é verdade? E é isso. Um beijo para vocês. Espero que vocês mandem para os amiguinhos. Curte. E até a próxima!